O Brasil passou hoje a marca de 180 mil mortes pela Covid-19. Os ventos de até 80 quilômetros por hora enviam chamas a dezenas de quilômetros de distância em poucas horas. Oh, meu Deus do céu! 4,1 milhões de brasileiros entraram para a fila do desemprego por causa da pandemia. Durante as confusões, duas igrejas foram depredadas e incendiadas por manifestantes em Capuzano. Para aqueles que morreram a perda da família e amigos, nós morremos com vocês. Nós pedimos com o Evangelho, Senhor, para confortar e consoler vocês. Mesmo que essa pandemia não é o que nós queremos ou esperamos, Deus preparou os filhos e a Igreja para este momento. Essa é a dispensação quando nenhuma espiritual bênção de Deus vai ser com o direito. Despite the world's commotion, the Lord would have us look forward to the future with joyful anticipation. Whatever your challenge is, my dear brothers and sisters, leave each day so that you are more prepared to meet your Maker. For more information, visit www.fema.org